Ah, vai rápido, vamos lá. Samba, festa. Go, festa. Ai, agora tá pra fazer. É, vai, vai, vai. Go, festa, go, festa, go, festa. Like that. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Se fosse a Marcia, eu já li. Vamos lá. Vamos lá. Não, vai, vai. Só. Vai, Monique. Monique, aquela animação. Anima, 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 vai. Faz aquele freio lá, vai. Ah. Vamos, Monique. Vai, Monique. Sabe? Tá muito uma garota. Vem, então. Vai, Monique. Vai, Monique. Vai, Monique. Vai, Monique. Essa é a Monique. Candidata a 88. Luciana do Hulk. Luciana do Hulk. 17 anos. A frase que a minha vida é, eu falo mesmo. Tua balada. Tua balada. Tua balada. Tua balada. Tua balada. Tua balada, tia com a mão, Monique. Fala. Tua balada. Tua balada. Tua balada. Tua balada. Fala. Isso duve assim. Tufala. Fala. Tua balada. Tem um braço pra fazer isso. Você não bagulha, vai rápido. Tá bonito, hein? Você não supe!